Você acompanha hoje no Nazaré Notícias. Belém ganha mais um espaço para a realização do teste do olhinho. Jogos virtuais estimulam pacientes com paralisia cerebral. Índios ocupam o escritório da Norte Energia em Altamira. Mulheres taxistas se firmam na profissão e conquistam clientela. Prédio da UFPA adota medidas de sustentabilidade. O trabalho da polícia fluvial nos rios e ilhas paraenses. Um panorama sobre o mercado de trabalho para estagiários. O Instituto de Artes do Pará, em Belém, está com inscrições abertas. E pesca esportiva atrai novos adeptos. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O teste do olhinho é fundamental para a detecção de doenças oftalmológicas. E a cidade de Belém ganhou mais um espaço para a realização do exame. O Hospital Betina Ferro está com a agenda aberta para a marcação do teste até o mês de março. O teste do olhinho é fundamental para evitar doenças oftalmológicas graves. O teste do olhinho é um teste do reflexo vermelho. É um teste de importância grande na detecção de doenças oculares. O teste do olhinho é de grande importância. Ele detecta doenças que podem causar cegueira, até doenças que podem levar à morte da criança. Os testes são feitos às segundas-feiras, a partir da 1h da tarde. Normalmente, são marcadas 10 consultas por segunda. Mas o hospital tem possibilidade de aumentar esse número de consultas de acordo com a demanda. A mãe chega, as crianças são encaminhadas para a dilatação da pupila. E aí sim, o teste é feito pelo médico oftalmologista. O exame deve ser feito nos primeiros dias de vida da criança. Mas se isso não for possível, o exame pode ser feito depois. O importante é que seja realizado, independente da idade da criança. O Ministério da Saúde orienta que esse teste seja feito antes mesmo da criança sair da maternidade. Então, logo após o nascimento. Até que idade pode ser? O ideal é que seja feito nos primeiros meses de vida. Mas eu sempre digo que é pior não fazer do que fazer tarde. Então, independente da idade, de quantos meses, o ideal é trazer o bebezinho para fazer esse teste no hospital. O exame pode ser realizado no Hospital Betina Ferro toda segunda-feira. É rápido e indolor. As mães devem procurar o setor de regulação do hospital de segunda a sexta-feira, no horário de 7 às 11 da manhã, trazendo alguns documentos, como da mãe, RG-CPF comprovante de residência e o cartão SUS e certidão de nascimento da criança. Camila trouxe o filho para fazer o teste e saiu satisfeita com o resultado. O pequeno Arthur está saudável. Porque é muito importante para a prevenção de futuros problemas, né? Aí a gente faz o teste do olhinho para prevenir. Letícia também ficou mais aliviada após ter feito o teste do olhinho no filho Pedro. Então, eu vim para saber se estava bem do olhinho dele, tudinho. Mas, graças a Deus, sim, está bem. Espero que outras crianças também façam para prevenir muitas coisas mais lá em cima, né? O teste do olhinho é fundamental para... Falando de saúde, pacientes com paralisia cerebral estão recebendo um novo tratamento na Universidade do Estado do Pará. Através de jogos virtuais, estudantes de terapia ocupacional despertam estímulos nos pacientes. Qual criança ou jovem não gosta de videogame? Com esses, não seria diferente. Apesar da paralisia cerebral, os rapazes jogam e disputam entre si. Bora, último soco. Vai. Último soco. Pegou. Último. Isso. Essa partida é disputada dentro da Universidade do Estado do Pará. Os jovens são acompanhados por estudantes de terapia ocupacional através da game terapia. Os jogos virtuais estimulam os pacientes. Como o Leandro tem um tipo de paralisia cerebral que vai fazer com que ele tenha movimentos involuntários, a gente tenta trazer jogos para eles que também vão fazer fortalecimento da musculatura e também envolver a questão do equilíbrio, fazer com que ele possa transpor essa movimentação involuntária para movimentos mais voluntários. Os jogos são pré-selecionados de acordo com a necessidade de cada um. Servem de estímulo para desenvolver a habilidade motora e cognitiva. A gente avalia que o Everton tem uma certa dificuldade para deambular, para andar. Então ele já consegue andar sozinho. E em casa a mãe dele relata que ele já consegue segurar o copo com dificuldade, porque essa terapia exige uma... a gente observa evoluções graduais. Agora a Everton tem até rede social para interagir. Ele veio para cá, para a UEPA, ele ainda nem andava. Aí começou com a teó, terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Aí agora ele tem atraso neuropsicomotor, né? E agora ele está no NEDETA, no GAME. Os três jovens fazem tratamento aqui na universidade há mais de 10 anos. E ao longo deste tempo as terapias acabaram ficando cansativas. Foi a novidade da game terapia que os trouxe de volta para a universidade. Melhorou principalmente a frequência deles no tratamento. Eles vêm para cá duas vezes na semana e passam 45 minutos jogando. Os estudantes se basearam em estudos internacionais para desenvolver a pesquisa e como diferencial buscaram estimular também a cognição dos pacientes. Depois de traçarmos o perfil cognitivo dele e decidimos quais seriam os jogos que ele utilizaria durante o programa, nós podemos perceber através desse protocolo da reavaliação que ele teve avanços específicos nas habilidades estimuladas. Ou seja, o que traz uma proposta diferenciada dentro da utilização da uiterapia. Os resultados da game terapia são tão positivos que a mãe de Felipe até comprou um videogame. Mudou-se bastante. Como ele tem a coordenação motora dele, o lado esquerdo é mais comprometido, já ajudou bastante porque o videogame ajuda. Por causa dos movimentos, né? Ter movimentos aí ajuda bastante ele. Olha, ajuda ele no dia a dia. E agora vamos falar sobre o estado do Acre. Por determinação da presidência da República, a unidade móvel da Delegacia Regional do Trabalho em Rondônia seguirá amanhã para a cidade de Brasileia, na fronteira do Pará com a Bolívia. A delegacia deverá emitir 10 mil registros profissionais de imigrantes haitianos que estão alojados aguardando o visto da Polícia Federal e ordem para exercer atividades profissionais no país. Desde 2011, já foram registrados mais de 4 mil estrangeiros no Brasil, a maioria haitianos. E agora vamos falar no sudoeste do Pará. Mais de 50 índios ocupam desde ontem o loteamento Jatobá, onde também funciona um prédio administrativo da Norte Energia. Em Altamira, eles reivindicam o cumprimento das condicionantes indígenas e dizem que só sairão do local depois de uma negociação com a empresa. Mais de 50 índios das etnias Paracanã, Chipaia, Raio de Sol e Assurini ocuparam o escritório da Norte Energia, que fica no loteamento Jatobá, onde estão sendo construídas as casas que devem abrigar os atingidos por Belo Monte na cidade. Eles dizem que vieram defender suas aldeias, que estão sendo diretamente atingidas pelas obras da hidrelétrica. Trouxeram arcos e flechas e, principalmente, a coragem para defender a cultura, os seus direitos que, segundo eles, estão sendo violados. Os mais velhos se comunicavam falando a língua indígena, incentivando os parentes para as ações da ocupação. A pintura no rosto caracteriza a seriedade da ocupação. Ele está dizendo que a gente veio aqui para conseguir alguma coisa assim, dependente de emergencial. Então, ele já conversou muito várias vezes sobre as casas da aldeia, né? Que ele está precisando, diz que já conversou muito e o pessoal fica só enrolando, enrolando. Por isso que a gente veio aqui, a gente veio aqui só para conversar, a gente não quer agredir ninguém. E a gente veio aqui para ver se a gente consegue o mais rápido possível que eles estão fazendo as coisas e não estão cumprindo, né? O movimento é pacífico e sem ameaças. Léo Chipay é da aldeia Cujubim, que fica no rio Iriri, na margem esquerda do rio Xingu. Ele lista as reivindicações das comunidades que ainda esperam pelas condicionantes de Belo Monte. Então, mais uma vez, a gente veio aqui, solicitou ao Ministério Público, a FUNAI, até mesmo ao presidente da Nostra Energia, né? Que as condicionantes nossas não estão sendo executadas dentro das aldeias, né? O nosso PBA foi escrito e, mais uma vez, eles atropeçaram, né? Eles esqueceram a forma que escreveram com a gente e estão fazendo da forma deles. Então, se a FUNAI, a Nostra Energia, tem interesse, mais uma vez, de deixar as comunidades indígenas para baixo, né? Em termos de visitar, em termos de nos consultar, porque a instalação da Nostra Energia ou do Empreendimento foi bem clara. Consulta aos povos indígenas. Isso que nós não estamos tendo, né? Nas nossas comunidades. A ocupação do loteamento Jatobá segue de algumas reivindicações. A regularização e a demarcação das terras indígenas, a água potável e dizem que a água do rio está ficando sem condições de ingestão. Abertura de estradas, as aldeias ficaram isoladas, porque parte do rio já está secando com barramento. Impossibilita na navegação. Ajuda na alimentação, já que o peixe está cada vez mais escasso, e a assistência na saúde e educação. Hoje estão precisando de escola, estão precisando de pôr de saúde, estão precisando de qualificação para as associações, estão precisando da tecla de enfermagem indígena, professor indígena. A gente não tem. A gente também tem a Casa do Índio, que é para ser feita, que é uma das condicionantes. Até hoje não se falou nada sobre ela. Sobre a Casa do Índio também. Até agora não tem posição nenhuma quanto eles vão entregar essa obra. E o que vocês podem ver aqui dentro desse canteiro aqui, é uma mega obra que está sendo feita. A gente não está questionando a questão do branco em ter espaço também. A gente também queria ter o nosso espaço como indígena. Surara Paracanã é da aldeia Piterewa. Só da etnia Paracanã são mais de quatro aldeias, somando cerca de 700 índios, que reivindicam o cumprimento das condicionantes. Ele traduz a preocupação dos líderes mais velhos, que é o medo de que a cultura que eles tentam preservar sequer chegue às suas futuras gerações. Ele está dizendo assim que ele já é velho, antigo, do mais velho que ele vê. O nosso povo, não só Paracanã, como outro parente nosso, como muita criança, muitos velhos que já estão velhos também. Para ele é uma grande preocupação, que ele nunca nem esperava acontecer isso que está acontecendo. Ele disse também que não era para ele estar aqui, não. Era para ele estar lá na aldeia dele, tranquilo. Mas aí veio esse Norte Energia e é o motivo de nós estarmos aqui para resolver. Assim que ele disse. As lideranças indígenas queriam conversar diretamente com a FUNAI de Brasília, representantes do governo e da Norte Energia. Afirmam que só desocupariam o loteamento Jatobá depois de uma conversa que traga resultados imediatos às comunidades indígenas. Caso contrário, outras ocupações podem acontecer. Se caso não tenha a nossa reunião com as nossas demandas, que a gente está querendo a nossa pauta de reivindicação, não for aceita, a gente lamenta, mas vai ter que parar essa obra aqui. E os índios continuam acampados no escritório da Norte Energia. A assessoria de imprensa da empresa informou que a reunião solicitada pelos índios está sendo articulada pela Casa de Governo em Altamira e que só depois desta reunião é que a Norte Energia se manifesta sobre o assunto. E agora vamos falar sobre o trânsito em Belém. Um convênio assinado ontem vai possibilitar a integração entre o sistema BRT de Belém até o município de Marituba, na região metropolitana. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o BRT Metropolitano faz parte do projeto Ação Metrópole do Governo do Pará. A expectativa é que com a interligação do BRT Belém e a região metropolitana sejam implantados em Belém o sistema com ônibus de 20 metros de comprimento com capacidade para atingir 200 passageiros o que irá dobrar principalmente a quantidade de pessoas atendidas no corredor da BR-316. O sistema passará a atender pelo menos 40 mil pessoas em horários de pico. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A produção da indústria brasileira caiu 3,5% em dezembro de 2013 na comparação com o mês anterior segundo dados do IBGE. Com a queda, o total da indústria ficou 6,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Mas no acumulado de 2013 a atividade da indústria fechou com alta de 1,2% e mostrou uma melhora em relação a 2012 quando o setor teve queda de 2,5%. No Pará, a indústria fechou o ano com saldo negativo de 56 postos de trabalho segundo dados do IBGE, aliás, do DIESA. Agora vamos falar de mercado de trabalho feminino. As mulheres estão ocupando espaços na sociedade que antes eram reservados aos homens, fosse de preconceito ou por determinações oficiais. Hoje, poucos são os casos de preconceito ou discriminação. Exemplo disso são as mulheres taxistas. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. Pegamos uma corrida com a Nalva. Conheci um pouco da sua vida de taxista. Ela entrou na profissão há cinco anos. Por que a senhora optou por esse ramo do táxi, fazer as corridas? A senhora não acha que para o mercado, que é tão masculino, uma mulher nesse meio, não se torna um pouco perigoso? Não, acredito que não. O trabalho em si, hoje, a mulher em si, ela ocupou o seu espaço de uma forma tão grande que ser taxista hoje é muito normal. Tanto que em Belém, em outras capitais, até falando do país mesmo, eu já vi mulheres trabalhando como taxista. Isso é muito normal hoje. Cada vez mais mulheres têm optado por este mercado. Liberdade, autonomia financeira e flexibilidade de agenda estão entre os motivos da escolha. Para a senhora, qual é o grande segredo para ser uma boa taxista? Eu acredito que o grande segredo é você ter uma boa educação, você ser gentil, você ser muito carismática, acima de tudo. No caso de Nalva, o táxi está na veia. Filhos, cunhados, sobrinhos e primos seguem a mesma profissão. Depois de ser vendedora, secretária e costureira, ela aposta nas ruas de Belém para seguir o seu futuro. Com certeza, é assim, um ramo... É gostoso, é gostoso. Eu gosto de dirigir, eu gosto de trabalhar com o público. Para mim é muito satisfatório, eu gosto muito. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não tô no palco, mas no asfalto, eu sou um artista. E agora vamos falar do aniversário do TJE. O Tribunal de Justiça do Pará, o terceiro mais antigo do país, completou 140 anos de existência. Para comemorar a data, uma série de eventos foi programada para este ano. Ontem, durante a primeira sessão extraordinária do Tribunal Pleno de 2014, foi entregue a medalha comemorativa a diversas personalidades e instituições. A data é considerada o marco inicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, porque em 3 de fevereiro de 1874, foi instalado o Tribunal de Relação do Pará, composto por sete magistrados, pondo fim à dependência do Estado ao Tribunal do Maranhão. Os dois outros tribunais mais antigos são os do Maranhão e da Bahia. Instituições como a Assembleia Legislativa do Pará, o Ministério Público Estadual e personalidades como ex-governadores e desembargadores foram homenageados. E nesta manhã, representantes da política paraense e membros da sociedade civil participaram da sessão solene de abertura de mais um ano letivo. A cerimônia ainda acontece na Assembleia Legislativa do Pará. A repórter Larissa Cristina acompanha a sessão e tem mais informações. Marcos estão presentes aqui na LEPA, deputados estaduais do Pará, prefeitos municipais, representantes do Tribunal de Justiça do Estado, também do Tribunal de Contas e o povo paraense. Este ano, o governo do Estado inaugura a sessão solene que marca a primeira legislatura do ano de 2014. Neste momento, o governador do Estado, Simão Jatene, anuncia os investimentos para 2014. Esta sessão solene marca o início do trabalho dos políticos paraenses aqui na Assembleia Legislativa do Pará. é a sessão solene de instalação do primeiro período da 40ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você vai acompanhar ainda nesta edição, o trabalho da Polícia Fluvial nos rios e ilhas paraenses. Um panorama sobre o mercado de trabalho para estagiários. Institutos de Artes do Pará, em Belém, está com inscrições abertas. E pesca esportiva atrai novos adeptos. Na Universidade Federal do Pará, um projeto de captação de água da chuva mostra que é possível adequar sistemas simples em um favor do meio ambiente. As calhas foram instaladas ao redor do telhado. A água da chuva escorre pela tubulação em direção à caixa d'água. Depois é retirada através das torneiras. Com esta água, os estudantes regam as plantas, lavam utensílios e o espaço. Com este sistema, eles mostram que é possível promover a sustentabilidade de maneira acessível. Com a escassez da água no mundo, nós temos que criar, criar não, aprimorar tecnologias, porque o aproveitamento já é utilizado desde várias épocas. Esse sistema piloto, aqui no Espaço ITEC, foi para despertar essa consciência em relação à conservação da água e o seu uso mais racional. A ideia é expandir o sistema para todos os prédios da UFPA. O sistema implantado é bem simples, possui um baixo custo e não utiliza energia elétrica. Até as torneiras instaladas para retirar a água foram posicionadas estrategicamente, de modo que dessem pressão na saída da água. Assim, não foi necessário utilizar uma bomba d'água. O projeto foi elaborado pela Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental que disponibilizou os estudantes da Faculdade de Engenharia Mecânica e que doaram um reservatório de 5 mil litros de água. A Prefeitura da UFPA executou o sistema. Ter essa consciência ambiental do aluno e de ver outras formas de minimizar essa poluição ambiental da engenharia é muito proveitoso para a sociedade de uma forma geral. A Companhia Independente da Polícia Fluvial do Pará está vinculada da Polícia Militar e atua na segurança dos rios do Estado. Nesta reportagem você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa instituição. Com 12 anos de história, a Polícia Fluvial trabalha na realização de operações, fiscalizações, ronda, autuações e campanhas nas ilhas da região metropolitana de Belém. O trabalho vem desde a prevenção, quando se fala prevenção, prevenção de base junto à família, junto à comunidade, a questão da ostensividade e até a questão repressiva no choque ligeiro, no combate à criminalidade diretamente à pirateria, aos ratos d'água e o contrabando que é muito forte na nossa região. O trabalho de prevenção é possível através de projetos desenvolvidos pela Polícia Fluvial. Um deles é o projeto Ribeirinho da Paz que vem trazer a arte marcial, mais a a musicalidade, aprender a tocar algum tipo de instrumento. É um projeto que vai se dar início agora no longo de fevereiro, um projeto mais permanente em algumas ilhas e ações isoladas como o Dia da Árve, o Dia da Água, o Dia do Índio, da Bandeira. Então, a gente vai fazer ações em cada dia desse em uma comunidade ribeirinha, se aproximando da comunidade e da Polícia Militar. O objetivo dessas ações é principalmente estabelecer a confiança entre ribeirinhos e a Polícia Fluvial, facilitando o trabalho de denúncia. Uma resistência muito grande, mas com o tempo, com esse trabalho de aproximação junto à comunidade, onde eles vão deixar as suas crianças junto conosco em questão do Proérgica, combate à droga, vamos buscar as crianças e algumas comunidades uma vez por semana para levar ao cinema. Na feita que um pai e uma mãe tenham a confiança de deixar o seu filho como policial militar e fazer todo esse trabalho social, ela vai ter mais confiança e também tentar inibir essas ações de tráfico de drogas, de contrabando, de pirataria. Se houver denúncia, o trabalho da Polícia Fluvial é minucioso. Ela é investigada e é preservada a identidade da pessoa que a realizou. Para preservada, tanto que o telefone a gente liga diretamente para a gente, não precisa informar o nome da pessoa, só a localidade, onde é que está o criminoso, que tipo de ação ele está fazendo, onde ele mora, dá detalhes para a gente. Pode ligar não identificado, isso quer dizer, a gente vai fazer a veriguação, vai fazer o levantamento e confirmou que lá tem aquele indício de crime, que acontece aquele crime, a Polícia Militar faz uma operação para prender o criminoso. A Polícia Fluvial conta com um efetivo de 68 homens e seis lanchas que realizam o trabalho de prevenção e segurança da população ribeirinha. O policiamento é 24 horas, a polícia para almoçar, jantar, fazer a sua higiene pessoal e retorna para as águas. Hoje nós estamos com duas lanchas 24 horas, rondando aqui na área ribeirinha, um pela parte da região do Cumbu, até a base naval e outra da base naval para a região das ilhas para próximos já de Coraci, Oteiro, Pilatos, toda essa área aqui está sendo coberta hoje 24 horas. Vamos falar agora de um curso de aquaviários promovido pela Capitania dos Portos. Até a próxima sexta-feira, a Casa Escola de Pesca, em parceria com a Capitania dos Portos do Pará, realiza em Belém o curso de formação de aquaviários. A finalidade é envolver moradores das comunidades de Coraci, Oteiro e da região das Ilhas. A programação do curso é distribuída entre palestras e aulas teóricas. O curso tem duração de cinco dias e habilita o aluno na categoria de marinheiro fluvial auxiliar de Convés ou Máquina. Ele também recebe orientações sobre primeiros socorros e combate a incêndios. Agora vamos falar de educação através dos estagiários. No início do ano, as vagas para estágio aumenta. Conheça nesta reportagem de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato algumas dicas para conquistar uma vaga neste mercado tão concorrido. Kessel é estagiário de comunicação. Estuda o quinto período do curso de publicidade e propaganda em uma universidade particular em Belém. Primeiramente eu vim já pensando no que eu ia falar, como agir, e vim tranquilo. Não pensei no que eu ia me perguntar, vim pensando já em conquistar a vaga, que era o meu objetivo. No Instituto Euvaldo Lodge são ofertadas por mês de 70 a 80 vagas para estágio. A oferta aumenta a cada início de semestre. Nesse período, a oferta é de 100 a 130 vagas. Cerca de 500 empresas recebem a demanda do Instituto. O estudante ele traz muita novidade para a empresa. Então ele está vendo muita coisa nova na faculdade, na instituição de ensino e traz as novidades para a empresa. Então o empresário de repente ele já está até com umas atividades viciadas, um sistema antigo e ele traz as novas ideias. Por que a gente não usa o sistema tal? Por que a gente não faz essa atividade assim? Então vai do empresário assimilar aquela ideia, aquela sugestão ou não. Então acho que é isso. Essa é a novidade que ele traz. Em 2008 foi sancionada a lei de estágio e com isso a atividade recebeu uma regulamentação. A carga horária limite é de 6 horas diárias. As atividades desenvolvidas pelo estagiário devem ser compatíveis com sua área de conhecimento e se tornou obrigatório o recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses de trabalho. O estágio vai contribuir para o crescimento dele. Então aí ele tem outras responsabilidades, cumprimento de horário tarefas que serão repassadas por uma outra pessoa que ele nunca viu ele tem que ser prestativo tem que sabe mostrar qualidade naquele serviço. Aline é psicóloga e avalia o perfil dos candidatos para preencher uma vaga ela entrevista pelo menos 7 pessoas seleciona 3 e as encaminha diretamente para a empresa para a última seleção os desafios dos candidatos são muitos mas ela dá a dica não existe uma fórmula pronta o que eu sempre sugiro é que o candidato seja ele mesmo no momento da entrevista mas existem alguns pontos que precisam ser levados em consideração se ele estiver em busca de um estágio que ele sabe que a profissão é mais formal ele precisa se apresentar de uma forma mais formal na vestimenta na postura na comunicação como por exemplo o curso de direito então pode chegar de boné de blusa de time isso não vai ficar legal na entrevista e uma notícia importante para quem está interessado em fazer o SISU termina hoje o prazo para que os aprovados na segunda chamada do SISU 2014 façam suas matrículas os classificados devem consultar nas universidades os horários e os documentos necessários os candidatos que não foram aprovados em nenhuma das chamadas podem participar da lista de espera para preencher as vagas que ainda estiverem abertas o prazo termina nesta sexta-feira e a convocação será feita a partir de 11 de fevereiro a escola de música da UFPA abre inscrições para o concurso de professores efetivos em Belém são 10 vagas para a carreira de professor de ensino básico técnico e tecnológico os instrumentos oferecidos para preencher as 10 vagas são bateria canto popular contrabaixo elétrico fogote e música de câmara além de guitarra elétrica regência coral e canto coral trompa e música de câmara violão erudito e popular e violoncelo no momento da inscrição os candidatos farão a opção pelo tema do concurso a que desejam concorrer a distribuição das vagas o regime do trabalho o perfil exigido para os candidatos bem como as etapas do concurso estão disponíveis no edital o instituto de artes do pará está com as inscrições abertas para a bolsa de criação experimentação pesquisa e divulgação artística a repórter caroline guimarães tem mais informações marcos essa é a 13ª edição do incentivo as inscrições são gratuitas e para falar sobre isso está aqui ao meu lado a Maria Cristina que é gerente de artes visuais do IAP Maria Cristina obrigada por conversar conosco existe uma novidade esse ano nas bolsas existem várias novidades na bolsa além da gente ampliar o incentivo financeiramente falando também entraram as linguagens de moda gastronomia e design esse ano a gente já vai conseguir também trabalhar nessas vertentes há também um aumento no valor das bolsas isso de 15 mil agora o incentivo será de 18 mil reais quais regiões quais municípios são atingidos com esse incentivo a bolsa é voltada para todos os artistas que atuam no estado do Pará não somente os paraenses mas aqueles que já estão aqui há algum tempo que fazem seus trabalhos a partir daqui não somente aqui mas a partir daqui então ela é voltada para os 144 municípios agora essa é a 13ª edição há como fazer um balanço do que foi que aconteceu nessas 12 edições do programa tem sim o balanço é muito positivo muitos artistas inclusive a partir da bolsa alavancaram suas carreiras porque tiveram durante um período um incentivo não só financeiro mas de espaço o próprio APS se coloca à disposição e eles puderam alavancar puderam alargar suas pesquisas e seus trabalhos agora para fazer inscrição como é que os artistas podem se inscrever nesse programa é muito simples a inscrição começa hoje e vai até o dia 19 de março no site do IAP é o iap.pa.gov.br ele vai encontrar todas as informações inclusive a ficha de inscrição ele se inscreve e traz aqui para a gente obrigada Maria Cristina por suas informações Carolina Guimarães para o Nazará Notícias A cidade de Macapá completa hoje 256 anos de história e nesta manhã foi celebrada uma missa na igreja de São José uma das edificações mais antigas do município conheça um pouco da capital amapaense A cidade de Macapá é a capital do estado do Amapá o município está localizado na região sudeste do estado é cortado pela linha do Equador a capital como a maioria das cidades amazônicas é cercada por rios e igarapés a agricultura pecuária a pesca artesanal e o extrativismo do açaí são algumas das atividades da região o comércio também é um setor promissor em Macapá podem ser encontrados produtos importados de todas as partes do mundo as lojas especializadas concentram-se no centro da cidade e oferecem produtos diversos a história da cidade de São José de Macapá está relacionada a defesa e fortificação das fronteiras do Brasil assegurando a soberania de Portugal nas terras conquistadas e agora vamos falar de pesca esportiva praticada no mar em rios e em lagos a pesca esportiva é um hobby que atrai sempre mais adeptos entre as várias opções de pesca a que mais vem se popularizando é o pesca e pague aqui em Belém existe um local para esta prática acompanhe no lago tambaqui tucunaré pirarucu chilápia e outros peixes Fabrício já é experiente na maleta linha anzol e iscas artificiais para ele a pescaria esportiva é uma terapia ela é muito prazerosa a gente pode ter o contato com a natureza pode ter o contato direto com com os peixes e são tudo criação de Deus que ele criou para o nosso prazer então é bom geralmente desfrutar desse contato desse prazer neste espaço em Belém o pescador pode alugar o equipamento e passar o dia inteiro à beira do rio a regra é pescar e soltar a pesca esportiva na verdade foi um incentivo que nós tivemos de outros pescadores que vinham para cá porque geralmente as pessoas pegavam e queriam levar o peixe aí pesquisando analisando vendo em outros lugares o peixe que solte aí nós achamos mais viável Tayla descobriu o prazer dessa atividade recentemente e já fala com propriedade da prática é muito legal porque é uma sensação diferente pega a isca joga a isca pega o peixe é bem legal é um esporte que tu já aderiste já já o objetivo da casa é agregar família botar as crianças junto com os pais em contato com a natureza tirar um pouco da frente do computador porque hoje em dia os pais trabalham o dia todo as crianças no colégio o dia todo e não tem esse contato direto com a natureza aqui não o objetivo realmente da casa é agregar a família fazer com que eles se encontrem porque aqui é um ambiente totalmente familiar aqui você não vai encontrar barulho entendeu é pra vir e relaxar sair do estresse do dia a dia né segundo o que se diz por aqui já houve quem fisgasse do lago tambaquis de 29 quilos presenciamos a pescaria de outros menores que ao final geraram fotos dignas de pose de pescador e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música